Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, ele não disse isso e tem a possibilidade do Flamengo virar SAF, porque o dono do PSG está interessado. Calma, eu já vou falar mais sobre isso pra vocês, tá? Mas antes, vamos de meta, 3 mil likes nesse vídeo, tenho certeza que posso contar com vocês pra isso, é 100% de graça, basta clicar no botão gostei e tá feito, e assim o YouTube vai divulgar esse vídeo pra mais gente, é a métrica que eles usam e me ajuda demais, sou muito grato por isso. E também, se for fazer uma fezinha, tem rodada do Brasileirão hoje, tem finais de Copa do Brasil por vir, tem final de Libertadores por vir, tem muita coisa pra acontecer, Copa do Mundo, faça na Bet7K. E estão com um sorteio de uma banca de mil reais lá no Instagram, ou seja, eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês irem lá e participar, basta seguir a página deles, marcar um amigo e tá concorrendo a uma banca incrível, tá? Depósito e saque imediatos via Pix, já se cadastre na casa também, o link vai tá aí também, primeiro comentário fixado, e no primeiro link da descrição junto com o link do Insta pra você ir lá participar, tá? Agora vamos embora pro vídeo. A matéria saiu no portal O Dia. O homem forte que está por trás da administração do PSG e que responde a um grupo maior, Nasser Alkelaif, teve seu nome ventilado recentemente como um dos possíveis interessados em transformar o Atlético Mineiro em SAF e adquirir o controle do futebol do Galo. No entanto, de acordo com informações de Nicola, o catariano buscou informações sobre outro clube brasileiro. O desejo de Nasser Alkelaif se deu por conta do número de 40 milhões de torcedores que o Flamengo tem, de acordo com as pesquisas, e também por conta do 1 bilhão de reais de faturamento por temporada, despertaram o interesse do bilionário. Apesar disso, o clube carioca não tem interesse de se tornar SAF no momento. Em relação ao clube mineiro, o repórter do SBT, Breno Beretta, afirmou que Nasser Alkelaif, dono do PSG, teria feito uma proposta em torno de 2,5 bilhões de reais para assumir o controle do futebol do Galo. De acordo com o jornalista da emissora paulista, a negociação estaria avançada e documentos já teriam sido trocados pelas duas partes. O valor investido seria para ter a maioria mínima das ações do futebol do Atlético Mineiro, algo em torno de 51%. Nasser Alkelaif é o atual CEO da Qatar Sports Investments, fundo de investimentos vinculado ao governo do Qatar, presidente da Federação de Tênis do Qatar e vice-presidente da Federação Asiática de Tênis. Também foi diretor do Al Jazeera em 2006. No momento no futebol brasileiro, o Botafogo administrado por John Textor, o Vasco gerido pela 777 Partners e o Cruzeiro, que é comandado por Ronaldo Fenômeno, são os clubes que oficializaram transformação em SAF recentemente. O Bahia está perto de fechar um acordo com o Grupo City. Então, a informação é que o grupo, liderado por Nasser Alkelaif, o Qatar Sports Investments, esteve no Brasil, já negocia com o Atlético Mineiro, eu trouxe um vídeo sobre isso e, segundo informações de Breno Beretta e do SBT, a negociação está avançada. Eles vieram ao Brasil e Nasser Alkelaif se interessou pelo Flamengo e, por ele, o Flamengo se tornaria SAF e ele teria muito interesse em administrar o futebol do Flamengo por conta do número de torcedores, com certeza o faturamento anual também, o número de sócios, isso atrai muito um parceiro internacional que visa lucros. E já o momento do Flamengo, que no cenário do futebol brasileiro nos últimos anos, pelo menos desde 2019, vamos dizer assim, está sempre ali conquistando um título ou outro, ou disputando até as finais dos campeonatos que entra, ficando, encabeçando aí a lista de classificação dos campeonatos que disputa, isso já é muito interessante. O título, obviamente, é o mais interessante de tudo, mas quanto mais alto você termina numa classificação, mais dinheiro, mais receita você gera e estádios lotados, receita de televisão, de direitos de imagem, enfim. Tudo isso chama a atenção do dono, entre aspas, porque tem alguém acima de Nasser Alkelaif, mas, vamos dizer assim, o dono do PSG é esse interesse no Flamengo, mas, no momento, o Flamengo não tem interesse nenhum em se tornar SAF e eu acredito que não deveria ir por esse caminho mesmo, mas nada impede de uma possível parceria com a Qatar Sports Investments, visando até mesmo a construção do estádio, por que não? Depois eu posso fazer um vídeo específico sobre isso, dando uma opinião e falando aí como o Flamengo poderia aproveitar esse interesse, se ele existe mesmo, do dono do PSG no clube, para capitalizar isso para o possível estádio. Pode acontecer e eu acho que deveria rolar uma conversa em torno disso, já que o grupo está negociando com o clube brasileiro e pretende desembarcar por aqui e eles não fazem um só investimento, eles fazem vários investimentos. Vamos ver aí o que acontece, tá? Vocês, torcedores do Flamengo, gostariam dessa transformação em SAF? Como eu já disse, não acho válido para o Flamengo nesse momento, é um clube que se mantém muito bem e tem ali caixa para fazer investimentos e tudo mais, tem a sua torcida ao lado sempre, gerando muita receita para o clube, mas deixa nos comentários se você gostaria ou não e o porquê também, justifica aí para mim, tá? Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, estamos juntos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho